Bom dia, bom dia, mas é uma cretina mesmo, não é? É uma cretina, bandida, é uma cretina. Calma, coisíssima nenhuma. Você não presta. Jogou a minha filha na lama, não é sua bandida? Eu não fiz nada. O Ivan que confessou. Oh, desgraçada! Tá pensando que eu sou burra? Não me trate como burra! Saia da minha casa. Me deixa, Alberto. Eu permiti que subissem pra esclarecer qualquer mal entendido. É mesmo? É! Mas aqui é a minha casa, não é a zona que você se criou, não! Ah, mas a zona onde eu me criei, não existia nenhuma mulher tão baixa como você! O que é a senhora, dona Regina? Segura coisa nenhuma, essa nojenta não merece ser chamada de senhora. Saiam da minha casa, eu já disse, saiam! Eu só vou sair quando eu quiser, sua vadia desgraçada. Você tentou comprar, Azizi, você tentou me comprar! Não vem me dar lição de moral, não, Adalberto? Vai me questionar porque eu quis comprar a sua mulher? Ela já tá acostumada a ser paga, não é? Há muito tempo. Foi isso que você fez quando se casou com ela, não foi? Comprou a prostituta, desgraçada! Tá pensando que tá fazendo o fim? Vai te matar! 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 Eu vou libertar! Eu vou libertar você! Eu vou acabar com você, sua desgraçada! Tá pensando o quê? Tá me dando tudo pra sua filha! Larga a minha filha! Pensa a minha filha em paz! Porque senão eu te mato, tá me batalhando! Prostituta! Calma, você me paga! Calma, você me paga! Calma, você me paga! Calma, calma, calma! Sai, me deixa sozinha ou vai pra cozinha de lá? Sim, senhora. Você me paga!